Abertura Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos. É com muita alegria que estou conhecendo essa casa, tendo a oportunidade de convívio com vocês. Isso para mim é muito prazeroso. E também convívio com a família Galos, que isso foi também para mim um momento muito especial. Porque de nome eu já conhecia e sabia também especialmente do quanto estava essa família ligada ao nosso saudoso e amado Chico Xavier. Portanto, essas notícias sempre chegam. E ao longo dos anos eu ouvia falar dos eventos que eram promovidos por eles, e hoje eu tive essa felicidade de convívio, de conhecê-los de perto. E isso me enriqueceu muito. Eu agradeço essa oportunidade. Nós vamos falar, nesta noite, acerca desse tema, Nas Fronteiras da Loucura, Nas Fronteiras da Nova Era. Outro dia eu falei Nas Fronteiras da Loucura, porque é um livro do Manuel Filomé de Miranda também. Eu falei sobre o tema Nas Fronteiras da Loucura. Não errei, não. Agora eu já ia falando Nas Fronteiras da Loucura. Mas nós vamos falar das Fronteiras da Nova Era, que essa é muito melhor, essa é especial. Bom, então, nós escrevemos esse livro, eu escrevi o livro, comentando duas obras de Manuel Filomé de Miranda, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era. E, exatamente, estamos fazendo uma leitura dessas duas obras por considerar que esse é um momento muito especial que a humanidade está atravessando. Nós sabemos que é um momento de crise mundial. Crise de valores, crise moral, crise espiritual. Todos os valores que antigamente, vamos dizer antigamente, mas que são valores eternos e que deveriam ser cultivados, estão hoje sendo desprezados. E há uma inversão desses valores. Hoje privilegia-se aquilo que é exatamente ligado à matéria, ao corpo físico, a essa passagem aqui no plano terreno, que é tão pequena, é assim, é tão rápida, não é? Então, nós estamos vendo isso, as pessoas dando essa importância maior às questões da matéria do que a do espírito imortal. O fato de as criaturas não terem essa noção da imortalidade da alma, do processo evolutivo, de que nós somos espíritos momentaneamente envergando um corpo físico que é uma veste transitória, o momento é muito fugaz, muito rápido, mas as pessoas estão convencidas pela mídia, pelos propósitos que hoje são cultivados como maiores e melhores, que essa deve ser a vida privilegiada e também aquela que é prioritária no momento para a grande maioria das criaturas. O sofrimento bate às portas, a violência está aí por todos os lados e mesmo assim as pessoas ainda não acordaram para uma realidade maior que deve ser aquela que vai, quando a pessoa desperta, que vai fazer com que a pessoa realmente enverede, então, pelo caminho da sua transformação moral, da busca do sentido da vida, de tudo isso que, afinal de contas, deve prevalecer nas nossas vidas. Nós estamos procurando com esse tema que nós vamos trazer aqui nessa noite, que é do nosso livro, que está sendo lançado, mas vamos enfocar apenas alguns aspectos, evidentemente. e lembrando esse grandioso programa espiritual, porque a maioria das pessoas não conhece propriamente que existe um programa espiritual que tem à frente o próprio Cristo, o próprio Mestre, um programa que não é aquele que nós aqui na Terra fazemos, assim, de repente, sem maiores detalhes, sem maiores preparações, de repente resolvemos fazer qualquer coisa de improviso, mas essa programação do Mestre, em relação ao nosso planeta, ela sempre existiu desde que o mundo é mundo, desde que Jesus recebeu a incumbência de ser um governador espiritual do nosso planeta, e, segundo Joana de Ângeles, seria do Sistema Solar, Jesus, o governador espiritual. Portanto, há um programa grandioso, que, na Idade Média, por exemplo, nós começamos a sentir que esse programa estava sendo delineado para que o Consolador viesse através do professor Hipólito Leão, Denis Arrivail, que se tornou depois Allan Kardec, ao lançar o livro dos Espíritos, em 1857. Portanto, essa programação, ela permanece, ela continua, ela prossegue, e nós não temos nem noção sequer de quando isso ainda vai continuar, eu penso que há de infinito, talvez, não é? Então, vamos mencionar um pouco dessa programação e depois, um outro aspecto que nós abordamos no livro para a nossa elucidação. Inicialmente, nós vamos apresentar aqui esse texto. É um texto de Mateus, que está no capítulo 5, versículos 13 a 16. Jesus diz assim, Vós sois o sal da terra, se porém o sal tornasse insosso, com quem se há de salgar? Vós sois a luz do mundo, não se acende a candeia, colocando-a debaixo do módio, mas sobretudo, mas sobre o candeeiro, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Nós, nesse texto, estamos vendo o Mestre validando o trabalhador, validando os discípulos, validando as criaturas todas que viriam mais adiante trabalhar na sua vinha. Quando ele fala, Vós sois o sal da terra, Vós sois a luz do mundo, isso é muito importante. Jesus está dizendo que nós somos isso. Porém, depende de nós. Depende de deixarmos que essas potencialidades possam realmente emergir do nosso mundo íntimo, para que então estejamos, na realidade, essa luz, projetemos essa luz que Jesus está mencionando. Em sequência, lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2, Allan Kardec vai falar, há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos. Lembrando aqui, aquele texto de João, no capítulo 14, quando João começa a registrar, no versículo 1, do capítulo 14, no capítulo 14, na casa do Pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou, não teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Quando Jesus fala isso, daí seja que Tomé faça uma pergunta. Tomé, sempre mostrando aquela curiosidade que mais adiante ele vai ainda evidenciar. Tomé vai perguntar, Senhor, mas que lugar é este? Nós não sabemos que lugar é este. E Jesus vai ter uma resposta de ordem metafísica, porque ele não responde diretamente, ele vai dizer, eu sou o caminho da verdade da vida e ninguém tem o Pai senão por mim. E aqui nós estamos vendo Allan Kardec nesses comentários a dizer a respeito das moradas da casa do Pai. São os mundos que circulam no infinito e oferecem aos Espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos. Portanto, cada mundo habitado corresponde à humanidade que habita este mundo. Aqui no nosso planeta, por exemplo, a humanidade que habita o nosso planeta está no patamar de provas e expiações. Por isso, na classificação dos mundos, a Terra está nesse patamar, no degrau de provas e expiações. E é bom lembrar que abaixo desse nosso mundo estão os mundos primitivos. E eu sempre gosto de dizer e lembrar a todos que o planeta Terra está em penúltimo lugar na classificação dos mundos para nós entendermos o quanto ainda a nossa humanidade e todos nós ainda estamos bem atrasados. Mas, na sequência, Allan Kardec vai falar sobre a progressão dos mundos e ele diz progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus que quer que tudo se engrandeça e prospere. Marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, o dos vegetais e o da habitação. Bom, que, na verdade, esse progresso concomitantemente dos animais, dos vegetais e o da habitação. É só lembrarmos dos animais que povoavam a Terra nos tempos primitivos, onde estão os dinossauros, onde estão aqueles todos que, aqueles animais gigantescos que povoavam a Terra nos mundos no tempo primitivo. Depois, os vegetais também. Tudo isso foi passando por melhoramentos. A habitação do homem, inclusive, que o homem morava nas cavernas, o homem primitivo. Hoje, o que nós temos? Nessa cidade, por exemplo, maravilhosa, aqui, olhando a Avenida Paulista, não é? Nós vemos os prédios enormes, tudo isso mostrando o quanto o ser humano já conseguiu alcançar com a tecnologia avançada, com a sua inteligência aprimorada. Então, melhorou a habitação do mundo. E eu digo sempre, dando o exemplo de Los Angeles. Quando eu fui a Los Angeles pela primeira vez, eu me admirei da beleza, da natureza da cidade. E uma pessoa me disse assim, Los Angeles era um deserto que o homem transformou em um jardim. isso foi a opinião de alguém que mora lá, brasileiro. E essa pessoa, então, estava me explicando o quanto o homem aprimorou a cidade para que ela chegasse na beleza que hoje apresentam. Ainda na progressão dos mundos, Allan Kardec vai explicar o seguinte, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje. ele é chegado a um dos períodos de transformação em que de homem expiatório muda-se-á em planeta de regeneração onde os homens serão ditosos porque nele pirará a lei de Deus. Este é Santo Agostinho em o Evangelho capítulo 6 e tem 2,19. Muito bem, então aqui nós estamos já encontrando toda a base para entendermos esse processo da evolução do nosso planeta, da mudança desse degrau de provas e expiações para de regeneração. Tudo isso é importante para entendermos a grande transição planetária. E o reinado do bem, Allan Kardec pergunta, e isso está na questão última de O Livro dos Espíritos, a 1019. Allan Kardec fecha, vamos dizer assim, dá um fecho maravilhoso às perguntas com essa que aqui está, que é muito importante. E lembrando que a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, o professor Rivail ali compondo O Livro dos Espíritos, há de ter meditado qual vai ser a primeira pergunta que nós iremos, porque eu irei colocar no caso o professor Rivail pensando isso como abertura dessa obra. E aí, claro, como missionário da Terceira Revelação, ele vai colocar porque sabia qual era a pergunta mais importante e ele coloca que é Deus. Mostrando com essa pergunta que Deus não é ninguém, não é alguém, não é assim um ser que está lá em cima nas alturas celestiais, um trono, o modo de perguntar a forma já nos indica isso. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. é muito importante entendermos que Allan Kardec ao fazer as perguntas, ele tinha conhecimento das respostas. Eu sempre gosto de dizer isso porque a pergunta implica que o autor da pergunta tinha conhecimento da resposta. Por quê? O entrevistador, vamos dar o exemplo do entrevistador terreno, o entrevistador vai fazer uma entrevista com um escritor com uma grande sumidade. Mas para fazer as perguntas ele precisa conhecer a vida daquela criatura, precisa conhecer pelo menos algumas obras, o que a pessoa fez para fazer perguntas inteligentes para dar ao entrevistado oportunidades de respostas compatíveis com a inteligência da pergunta. Portanto, Allan Kardec faz perguntas absolutamente espetaculares. Não são perguntas simples e quando ele cerca o assunto com uma outra pergunta subsequente ou dando procedimento a anterior, ele o está fazendo para esclarecimento dos leitores. Por isso, ele fecha o livro dos Espíritos com a pergunta afinal de contas, ou afinal sou eu que estou falando, ou afinal de contas, o reinado do bem poderá ser implantado na Terra? A resposta é de São Luís. O bem reinará na Terra quando? Entre os Espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral, praticando as leis de Deus, o homem entrairá para a Terra os bons Espíritos e dela afastará os maus. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará. E a continuação, parte final, ele diz assim, essa transformação, e aí que está a chave de tudo, essa transformação se verificará por meio da encarnação de Espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os Espíritos dos maus e de todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, irão para mundos novos, menos adiantados, para desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento e dos seus irmãos ainda mais atrasados. Aqui já está, nessa parte final da pergunta, todo o processo de transição planetária explicado sucintamente, mas já nos dando uma medida e uma ideia de como isso ia acontecer. Allan Kardec vai abordar em A Gênese, que agora vamos enfocar, a questão do planeta de provas e expiações. Mencionando essa lei imutável que é a lei do progresso. O planeta progride fisicamente, ele diz, pela transformação dos elementos que o compõem, comprovada pela ciência que o tornaram mais habitável, por seres cada vez mais aperfeiçoados. Progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e abandamento dos costumes. As necessidades materiais sucedem-se às necessidades espirituais. É o capítulo 18, a Gênese, o item 2. Claro que esse progresso, nós sabemos, e a questão de 2019 já nos está trazendo uma ideia, não é? Esse progresso acontece por uma lei divina, a lei da evolução, a lei do progresso. E isso tudo a ciência hoje já comprova. Qualquer um de nós já sabe e observando a história da humanidade o quanto há de evolução, de progresso no nosso planeta. E outro ponto interessante, seres cada vez mais aperfeiçoados. Está sendo dito aqui em a Gênese. E aí eu lembro o seguinte, eu falei a pouco da Idade Média, se nós formos olhar aquelas pinturas, não vamos dizer fotos, pinturas, que retratavam as criaturas da Idade Média, nós vamos ver que hoje nós somos bem mais bonitinhos, bem melhores do que aqueles naquela época. Por quê? Porque houve um aperfeiçoamento, não apenas o aprimoramento moral e espiritual, mas o aperfeiçoamento também da genética, da raça humana, que hoje já mostra uma condição de aperfeiçoamento, aperfeiçoamento, até mesmo na aparência física, não é? Mas nós temos muita coisa material hoje em dia, conforto que jamais esperávamos, que jamais imaginávamos, porém, o vazio existencial permanece, existe. As pessoas tiram a própria vida, embora estejam cercadas de tudo que se possa imaginar, de conforto, de presença, às vezes nem é por solidão, não é? Então, essas criaturas tiram a própria vida, nós vemos isso agora, dois dias atrás, não é? A pessoa cercada de tudo, vamos dizer, e podendo alcançar mais ainda, mesmo que estivesse vivendo uma crise, tira a própria vida. Então, nós temos que lamentar e orar por essas pessoas, porque as necessidades espirituais são prementes e as pessoas não sabem como atendê-las, não sabem como vão conseguir preencher o vazio existencial. Ainda falando da progressão, da lei do progresso, quando uma revolução social se produz na terra, abala também o mundo invisível, onde todas as paixões boas e más se exacerbam, como entre vós. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam frequentemente, já que tudo se conjuga em a natureza, às perturbações dos elementos físicos. Esse ponto aqui merece uma reflexão. Por que se há uma revolução social aqui entre nós, uma revolução que nós vemos na insatisfação, na rebeldia, na revolta, nos sofrimentos que as pessoas estão passando, de repente, isso promove uma revolução, não é? Que está a caminho, ou que já está acontecendo, ou que vai acontecer. E, nesse caso, também se juntam as perturbações dos elementos físicos. Por que? O planeta tem uma psicosfera, o nosso planeta, uma psicosfera bastante pesada, negativa, sombrilha, que é resultado dos pensamentos da maioria dos sete bilhões de pessoas que habitam o planeta. A maioria ainda não tem uma vibração de amor, de equilíbrio, de paz, de solidariedade. E isso faz com que haja um predomínio dessas sombras, dessas vibrações negativas, que podem fazer com que haja uma perturbação de elementos físicos, lembrando aí vulcões, terremotos, titunantes e tudo mais. Aí, Kardec acrescenta, é no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá, dará frutos, trabalhar e pôs mais para o futuro, do que para o presente. A doutrina espírita, ela fala adiante do tempo, ela fala para o futuro, por isso que é difícil que muitas pessoas, uma grande maioria, venham a entender esses princípios, a absorvê-los, a apreender aquilo que a doutrina espírita está apresentando, porque ela visa um alcance muito maior, fala para o infinito dos tempos. Na questão 466 de O Livro dos Espíritos, letra A, Allan Kardec vai falando a respeito de situações da vida material e espiritual, ele vai receber ali naquele instante, na resposta dos Espíritos, da falange do Espírito e Verdade, ele vai receber um ensinamento, digamos assim, algo vai ser dito ali naquele momento, porque o Espírito que está respondendo a Kardec diz assim, tu, sendo Espírito, necessita entender a ciência do infinito. Acho muito interessante, tu, sendo Espírito, falando para Kardec, porém, vejam bem, cada pessoa que lê essa questão, ela está ali sendo o alvo dessa frase. O leitor, tu, sendo Espírito, aquele leitor, aquela criatura que ali está, tu, sendo Espírito, precisa conhecer a ciência do infinito. Kardec vai falar sobre a ciência do infinito na introdução de O Livro dos Espíritos e tem 13, ele vai falar nessa ciência do infinito. E nós, outros, ficamos sabendo que existe uma ciência do infinito. Isso é algo, meus irmãos, transcendental e grandioso. a ciência, o alcance disso tudo é infinito. Então, nós vamos sempre progredir, sempre aperfeiçoar, sempre progredir e caminhar, que é a lei da evolução. E a nossa mente nem sempre consegue entender isso, entender que nós podemos agora trabalhar mais para o futuro do que para o presente, porque a doutrina abre a perspectiva do futuro. E é isso que muitas pessoas não alcançam. Mas vamos falar de Emmanuel e o sermão profético. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida. É preciso conhecer a obra de Emmanuel, é preciso conhecer a obra do nosso querido Chico Xavier, porque existem tantos livros hoje em dia chegando, mas é preciso conhecer as obras que dão base à doutrina. e a de Chico é uma delas por excelência. Muito bem, então nesse livro Caminho, Verdade e Vida e nesse capítulo precisamente, Emmanuel está comentando uma frase do sermão profético que diz assim, quem estiver sobre os telhados não desça. Vamos ver o que significa isso. Emmanuel começa assim, referindo seus instantes dolorosos, que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estiverem na Judéia a procurar os montes. A advertência profunda, porque pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual de quantos pelas aspirações íntimas se aproximam do mestre para a suprema iluminação. Bem, eu esqueci de falar que na frase inicial, os que estiverem sobre os telhados não desçam, ele também acrescenta, os que estiverem na Judéia subam para os montes. Por isso que ele está comentando dessa maneira. Mas vamos ver a sequência da palavra de Emmanuel. Ele vai traçar o panorama do planeta. E nós vamos ver que ele está traçando o panorama dos dias atuais. Por todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está refleta de neboeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao silício clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do povo. Ele está traçando o nosso panorama. Não é? Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E terminando essa página ele diz assim é chegado o instante de se retirarem para os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Monte significa isso nesse trecho de Emmanuel. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais sem abandonar a cooperação elevada que os senhores se percoram na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel invencível na fase da esperança convicto de que após a passagem dos homens da perturbatão portadores de destroços e lágrimas são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Consultem o capítulo 140 do livro Caminho da Idade e Vida. Portanto os que estiverem na Judéia os que estiverem sobre os telhados subam para os montes ou seja elevem o padrão vibratório porque Jesus disse no sermão da montanha bem-aventurados os mansos os partíficos porque eles herdarão a terra. A terra vai ser herdada por estes que estiverem nesse padrão vibratório e vamos todos nós procurar elevar o nosso. E Joana de Ângeles ela vai trazer a questão da grande transição. Opera-se na terra a grande transição anunciada pelas escrituras e confirmada pelo espiritismo. Espíritos relitentes na bebezidade na sensualidade estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores. Espíritos nobres chegarão a fim de promoverem o bem e alargar os horizontes da felicidade humana. a fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. Ou seja, o determinismo é o determinismo do amor. A fatalidade como ela diz aqui é o amor prevalecer e predominar. Mas ela continua dizendo que missionários do amor e da caridade de outras esferas virão revestidos da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena. Há uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica que é Deus claro. É que nós às vezes não temos essa noção do Criador. Achamos difícil entender e é realmente dentro da nossa pequenez entender a grandiosidade do Pai do Céu e a sua magnanimidade. A grande transição prossegue e a única alternativa é examinar a maneira como se apresenta e cooperar para que as sombras que se arreçam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. É o livro Jesus e Vida do capítulo 1. E nessa hora nós vamos lembrar a mensagem do Espírito Fóreo. Este Espírito veio das Pleiades na constelação do Touro e uma das Pleiades é a estrela Alcione. E nesse caso é esse Espírito que vai falar trazer a mensagem revelação. Nós vamos apresentar apenas um pequeno trecho. A mensagem do Órgão. Ele diz Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas atendendo a solicitação de Jesus com algo que aconteceu no passado. Aí ele vai lembrar que a Emmanuel por exemplo já diz isso no Caminho da Luz que esses Espíritos vieram da constelação do Porto Cocheiro Espíritos nobres embaixadores da Luz que contribuíram para a construção da humanidade atual. Inclusive outras inteligências não moralizadas após concluídos estágios evolutivos retornaram aos lares são os exilados de Capela que Emmanuel também descreve no livro A Caminho da Luz como foi a presença desse grupo de Espíritos alguns com mais evolução e outros Espíritos evoluídos intelectualmente não moralmente e que vieram de certa maneira ajudar o progresso daqueles seres que estavam naquele patamar a época mas continuando óleo vai dizendo as moradas do pai são inúmero infinito mantendo como é compreensível intercâmbio de membros de modo a ser preservada a fraternidade sublime porquanto aqueles mais bem aquinoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento a sublime lei de bermudas funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual o fato meus irmãos de sabermos que essas moradas que povoam o infinito elas mantêm um intercâmbio entre todos as humanidades que habitam essas moradas isso é para nós assim confortador e é por isso que espíritos de capela vieram para cá é por isso que agora espíritos que estão vindo da estrela Alcione que é do grupo das plejas da constelação do touro também estão vindo para cá não é uma coisa assim de se dizer espantosa um milagre eles vão reencarnar normalmente não são ETs não são verdinhos vão renascer como filhos de casais que no momento estão aptos com a genética física e espiritual em condições de receber esses espíritos tudo se resume portanto no dar que é receber e no receber que convida a doar agora uma reflexão que eu faço eu me pergunto de que distância veio Jesus para chegar até nós foram anos luz que ele percorreu ou luz que venceu os infinitos espaços cósmicos dos incipientes sentimentos humanos ele veio de que região ele veio ele veio ou sempre esteve ele sempre esteve aqui ou ele veio de uma distância de anos luz infinita que nós não podemos precisar que tempo teria que ser superado de lá de onde ele veio se ele veio de muito longe até aqui ou seja o ponto decisivo o quando se torna onde o amor universal transcende tudo isso e o tempo se fez onde deveria ser essas reflexões eu faço porque se esses espíritos que vem de Alcíole que vem lá das plédias estão vencendo distâncias cósmicas e Jesus que distância ele veio ocorrer é pra nossa reflexão e óleo prossegue aqui os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente alterando os hábitos sociais os costumes morais a literatura e a arte o conhecimento em geral ciência e tecnologia imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos em todos os conhecimentos em todos os ramos do conhecimento humano estes espíritos reencarnarão não serão apenas entre pessoas de classe alta pessoas muito intelectualizadas mas em todos os campos e eu disse ontem e tenho contado esse pequenino caso de um avô que lá em Minas mesmo me contou que a netinha de 8 anos ficou muito feliz porque nasceu o priminho dela a menina Ana Carolina e o priminho com o nome de Pedro e o menino tinha dois dias quando ela disse para os pais eu quero escrever um cartão para o meu priminho Pedro e escreveu um cartãozinho dizendo assim querido primo Pedro seja bem-vindo a esta terra mas eu vou lhe dizer que a vida aqui não é nada fácil beijos Ana Carolina essa criatura se nós essa meninazinha não é se nós olharmos o que ela escreveu é muito significativo porque ela disse seja bem-vinda esta terra e não a terra não é ela estava mostrando talvez para ele que veio lá de longe a dificuldade desta terra e na nossa no nosso prédio onde eu moro a faxineira me conta sempre as artes das netinhas dela então as netinhas delas são de uma inteligência fulgurante porque mostrando que esses espíritos estão chegando nos diferentes lares não importa o padrão intelectual o padrão social da criatura dos pais o importante é que eles estão vindo trazendo noções diferentes o amor estágios que nós nem sequer talvez ainda conseguimos muito bem agora vamos ver do livro propriamente dito aspectos que estou mencionando é claro que é apenas uma meia dúzia de aspectos porque espíritos de outras esferas aqui já foi explicado no que eu acabei de dizer Emmanuel e o sermão profético de Jesus também já acabo de mencionar Emmanuel fala de espíritos de outras estrelas isso é importante mencionar no livro renúncia de autoria de Emmanuel psicografado por Chico Xavier e aí é um romance Emmanuel escreveu cinco romances há dois mil anos cinquenta anos depois Paulo Estevam Ave Cristo e Renúncia quem já leu os romances de Emmanuel levante a mão falando ó a estatística aqui está bem melhor então quem não leu deve ler quem não sabe o que está perdendo esses sim são romances assim que nos trazem revelações situações maravilhosas ensinamentos enfim são romances que eu digo assim se Steven Spielberg lesse há dois mil anos ele ia fazer um filme épico maravilhoso então vocês leiam há dois mil anos e vocês mentalizem um filme porque vai dar muito certo agora no livro renúncia Emmanuel fala de outras estrelas logo no primeiro capítulo porque Alcione que é a personagem principal do livro renúncia ela habitava uma estrela Emmanuel diz isso ela habitava uma estrela que tinha três sóis e um espírito evoluía disso e esse espírito ia reencarnar retornar ao plano querendo para ajudar o bem amado dela então ela vai começar lá na estrela onde ela residia que Emmanuel não diz o nome da estrela ela vai conversar com um espírito chamado Antene e diz pra ele que vai reencarnar para ajudar o bem amado dela e Antene mostra pra ela os perigos da reencarnação mas ela resolve e resolve mesmo então Antene pergunta pra ela o seguinte e o seu trabalho que você está realizando em Sirius e aí meus irmãos nós começamos a entender essa grandiosidade dos espíritos porque não apenas ela habitava uma estrela como ela ainda trabalhava na estrela Sirius olha bem que coisa um dia nós vamos chegar lá então Emmanuel leia o renúncio pra vocês entenderem melhor isso qual a situação da humanidade no momento? nós sabemos que está sofrendo a transição para passar do patamar de provas de pé para ver regeneração no livro Transição Planetária nós temos ali a visão do tsunami das duzentas e tantas mil pessoas que desencarnaram sob a onda gigantesca que varreu as costas do oceano Índico muito bem muitos milhares de espíritos que desencarnaram estavam presos aos respostos carnais e o grupo de Manuel Filomeno de Miranda estava ali no aprendizado ajudando o desligamento desses espíritos isso mostra pessoas muito apegadas ao corpo físico às questões materiais por isso então estavam ali ainda sofrendo aquelas injunções da matéria física dos despojos o assédio às casas espíritas e aos espíritas é também evidenciado no caso do Anacleto que era o diretor de uma instituição espírita e que de repente passa a sofrer um processo homicentivo e também é abordada a questão da cracolândia essa questão da cracolândia me impressionou muito porque nós ouvimos falar da cracolândia aqui no plano terreno que é algo também que impressiona é algo doloroso é algo que às vezes nós nem queremos pensar nisso nós temos que pensar temos que entender o Manoel Filomeno de Miranda ele vai apresentar a visão espiritual da cracolândia e é muito importante sabermos a respeito dessa visão espiritual e eu vou contar o caso para vocês rapidinho porque o tempo já está esgotando mas não posso deixar de contar esse caso que é muito interessante eu estava acompanhando Divaldo Frango em dezembro do ano há dois anos atrás 2011 e Divaldo vai visitando os bairros de Salvador em determinada época de dezembro para falar do movimento Você é a Paz que é um movimento antireligioso não tem nada a ver com o Espiritismo mas é o movimento da paz e é o movimento belíssimo então naquela noite que eu estava acompanhando Divaldo foi falar no bairro da Pituba que é o bairro de classe alta de Salvador e quando é assim a prefeitura de Salvador já instituiu pelo trabalho de Divaldo o dia 19 de dezembro como dia da paz então esse movimento termina exatamente no dia 19 mas era ainda os três dias antes e ele ia no bairro da Pituba e nós fomos também um grande grupo pessoas do exterior pessoas do Regano do Sul de Minas de vários estados muito bem e eles vão à frente o grupo da Mansão do Caminho vai à frente de tarde e com a quiescência das autoridades instalam um um balanque muito bem ornamentado com música com luzes com tudo mais levam cadeiras para aquelas pessoas que não podem ficar em pé um tempo maior e tal então outros oradores falam mas sempre assim coisas mais leves não é? para alcance das pessoas do bairro que vão assistir claro que no bairro da Pituba havia ali um público com mais condições de respeito e intelectual e depois o Divaldo fecha aqui muito bem então quando eu estava lá eu senti a presença de um espírito de um jovem mas ali não ia dar passividade também não ia entrar na captação do pensamento dele porque eu estava interessada em acompanhar o movimento que estava acontecendo no plano terreno então naquele instante eu captei mas não entrei na sintonia mais direta bem houve todo o trabalho e é importante dizer que nessa praça aonde foi realizado o movimento ela era cercada de edifícios muito altos e todos com as luzes acesas as pessoas chegam nas sacadas nas varandas nas janelas para ouvir o que é aquilo que está acontecendo e Nando Pordel tem uma música sobre a paz que também é tocada depois o Nando Pordel encerra é uma beleza ele é espírita não é atuante então assisti aquilo tudo terminou dois três dias depois foi o encerramento e eu volto para Jujifora e daí há dois três dias era a nossa reunião de desobsesão nessa reunião comunicou-se o espírito que se aproximou de mim naquele momento que eu não ia dar facilidade ele se aproximou para dar a comunicação e ele disse o seguinte eu quando na terra quando encarnado morava no bairro da Pituba e morava num daqueles prédios num daqueles edifícios daquela praça aonde estava aquele homem falando às vezes esses espíritos que se comunicam assim falando do movimento do Dibaldo às vezes eles não falam o nome do Dibaldo porque não sabem falam assim aquele homem aquele que foi lá e tal assim então ele disse o seguinte que ele morava ali num daqueles edifícios era um jovem da classe média alta e ele havia feito vestibular estava já cursando estava com 22 anos quando ele resolveu experimentar cocaína ele nunca tinha experimentado e achou que era uma vez só foi uma vez foi duas e assim por diante só que em pouco tempo o organismo dele teve assim uma resposta muito mais negativa que às vezes tem pessoas que conseguem ficar muito tempo ele não o corpo físico dele o organismo reagiu contra aquilo e ele teve uma parada cardíaca que desencarnou após uma ovedosa e ele então estava contando isso nessa comunicação e disse que naquela noite ele e um grupo de jovens que desencarnaram da mesma forma pelo uso de drogas estava presente esse grupo presente na praça para ouvir Divaldo Franco aí agora estou falando o nome do Divaldo para ficar bem claro e ele ouvindo Divaldo e olhando o prédio onde ele morava que os pais dele mudaram dali após a morte dele após a desencarnação porque ficaram tão assim chocados que resolveram mudar para outro lugar mudaram dali então não estavam mais lá e ele começou a pensar o seguinte que eu poderia estar ali nessa casa do meu prédio no andar onde eu morava e no entanto eu estava porém eu estava no gramado ali com um grupo de jovens que haviam deixado a vida como eu deixei a vida terrena e ele então conta o benefício que foi quando ele ouviu as palestras dos dois que antecederam o Divaldo e depois o próprio Divaldo portanto ele deu esse depoimento mostrando que é isso do outro lado e como eu estava falando da Cracolândia eu quis contar esse episódio para que vocês tenham uma ideia que às vezes as comunicações desses espíritos nos trazem uma lição muito oportuna muito necessária e ele deu o nome Rafael ele deu esse nome não sei se foi um pseudônimo ou se foi o nome real eles mudaram de lá a família dele e tudo mais portanto meus irmãos o trabalho é intenso é muito grande e essas obras de Manuel Filomé de Miranda retratam tudo isso como também trazem doutor Vizeira em muitas passagens Francisco de Assis em preces diversas que Francisco de Assis está presente nesses trabalhos e isso tudo é de uma beleza inigualável e nós vamos nos beneficiando com tudo isso e nesse encerramento nós vamos pular esse trechinho aqui que não vai dar tempo mas nós vamos apresentar essa oração para finalizarmos a nossa apresentação que é de José Silberto Horta psicografia de Chico Xavier e estar no Parnaso de Areturno Pai nosso que estás nos céus na luz dos sonhos afimidos Pai de todos os aflitos deste mundo de Estarcelos Santificado Senhor seja o teu nome sublime que em todo o universo esprime opórdia ternura e amor venha ao nosso coração o teu reino de bondade de paz e de claridade da estrada da redenção lembra-se o teu mandamento que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento evita-nos todo o mal dá-nos o pão no caminho feito na luz do carinho do mal espiritual perdoa-nos meu Senhor os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor consiga-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem a proteção de Jesus livra-nos salva do erro sobre o mundo de destino distante da tua luz que a nossa ideal igreja seja o altar seja o altar da caridade onde se faça vontade do teu amor assim seja nós assim estamos encerrando a nossa apresentação agradecendo rolando a Jesus que abençoou esta casa os seus trabalhadores os que aqui participam os que dirigem para que ela consiga no rumo da luz muita paz muito obrigada Senhor Jesus mais uma vez te buscamos em forma de comunhão afetiva que alegria sentimos mestre no coração absorver as palavras de teu evangelho no entendimento profundo da doutrina espírita nós te agradecemos Senhor por conhecê-la mas te rogamos para que possamos não só conhecê-la mas que os nossos atos e as nossas tendências possam ser sufocadas quando não vemos favorecidas e que possamos Senhor aproveitar o tempo valioso o que nos dá Deus e sua infinita sabedoria para que através do tempo tenhamos a oportunidade do valor do conhecimento e do proceder Senhor Jesus te agradecemos também a fraternidade e a amizade dos companheiros e te rogamos Mestre que possamos ser fiéis a estas amizades hoje agora e sempre amizade 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 A CIDADE NO BRASIL